A cerimónia de abertura deu o pontapé de saída para o começo da prova. Foram 113 carros que subiram ao palanque e alinharam na linha da partida. Por ordem de inscrição, uma partida que fez as delícias do público presente, que não arredou pé até ao fim. Gosto bastante de desportos motorizados e acho que é um evento muito bom a nível nacional. Devia haver mais eventos como este. Até mesmo em Porto Alegre, isto nesta altura parece uma cidade completamente diferente. Desde miúda que fui criada em Porto Alegre e desde miúda que venho, há 16 anos que não vinha e hoje não podia perder, é óbvio. Faz parte aqui do nosso concelho, gosto muito disto, gosto dos carros, motos, de ver tudo e amanhã lá estarei também no prólogo e sábado também lá estarei. Vais seguir a prova toda? Claro que sim. Muito contente da prova vir aqui a Porto Alegre? Claro, é sempre bom para a nossa região receber cá uma prova destas, tão importante na Europa e em todo o mundo. E época está a ser para os homens que vêm a seguir concorrente.